E logo após a sessão, o presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, se reuniu com os servidores efetivos da Casa. A pauta foi reajuste salarial. Os servidores da Assembleia ocuparam as cadeiras do plenário para uma reunião com o presidente da Casa, deputado Soldado Sampaio. O parlamentar anunciou o aumento salarial de 11%. É ter sido uma dinâmica da nossa gestão em conta mesmo diretor é conversar com os servidores efetivos. Nós sempre propiciamos esse diálogo, desde que assumimos a presidência, juntamente com a mesa diretora, esse entendimento, essa conversa, que tem dado muitos resultados. Uma relação de confiança, de transparência, prestigiando o servidor público da Assembleia, fazendo a convocação de novos servidores que passaram no concurso público, já nos preparando para futuros concursos públicos por parte da Assembleia. Então, isso tem propiciado esse ambiente saudável de trabalho aqui no Poder Legislativo. Os servidores reconheceram a valorização. O João trabalha na Assembleia há oito anos, no setor de planejamento. É a prova de um reconhecimento, né? O presidente Sampaio, juntamente com a mesa diretora, sempre tem nos recebido, dialogado e procurado, sempre que na medida do possível, conceder os benefícios, porque ele entende que os servidores somam para a casa, né? É uma força de trabalho que sempre está à disposição. Então, a gente tem muito a agradecer à mesa diretora, na pessoa do presidente. Os servidores da Assembleia comemoraram o reajuste, mas apresentaram ao deputado Soldado Sampaio um estudo solicitando um aumento de 15,5%, conforme o que foi dado aos servidores do Tribunal de Justiça. A gente levou em consideração muitos fatores, né? Inclusive, o fato de que em 2021 nós não tivemos, por causa da proibição da LC 173, que dizia que não podia, né? Aumentar gastos com os servidores e tudo mais, e a gente respeita isso. Só que, início, a gente teve uma perda salarial muito grande. Então, a gente está tentando buscar um índice melhor para que essa perda seja menor. Sampaio se comprometeu de se reunir com a mesa diretora e analisar a solicitação.